As queimadas no Distrito Federal cresceram 255% neste ano em comparação com 2010. No ano passado foram destruídos 9 mil hectares de cerrado e neste ano a área chegou a cerca de 32 mil hectares. No Amazonas, até setembro deste ano, 2.165 focos de calor foram registrados. Para discutir técnicas de combate a incêndios e queimadas, especialistas internacionais participam de um encontro aqui em Brasília. Representantes de 23 países da Ásia, África e América Latina estão em Brasília para conhecer as técnicas e a tecnologia brasileira de combate a queimadas e incêndios florestais, como atuação de brigadas especializadas, emprego de aeronaves e monitoramento de focos de incêndios. São medidas que além de ajudar a reduzir o avanço do fogo nas lavouras e em grandes florestas, também contribuem no controle das mudanças climáticas. Quando a gente fala das emissões brasileiras, entre 60 e 70% das emissões são provocadas pelo desmatamento e queimadas na Amazônia, desmatamento e queimadas no cerrado e na agricultura. Então, o grande esforço que nós estamos fazendo hoje é no sentido de reduzir o desmatamento e reduzir também as queimadas e aumentar a eficiência da nossa agricultura, para você reduzir essas emissões de gás de efeito estufa. Além de aprender com o Brasil, os países participantes vão contribuir com suas experiências. Cuba, por exemplo, enfrentou graves problemas com o aumento de queimadas e incêndios florestais na década de 1990. Segundo o professor Luiz Wilfredo, nesse período, o governo cubano adotou várias medidas que ajudaram a reduzir os incêndios florestais e as queimadas. A partir do ano 2000, os cubanos passaram a capacitar brigadistas, profissionais e voluntários, desenvolver campanhas e programas de educação ambiental, principalmente dirigidos aos camponeses, para que todos tivessem uma atuação mais eficiente nos períodos críticos das secas. Hoje, o número de focos de incêndio é de cerca de 300 por ano, um índice ainda elevado, mas bem menor do que ocorria no passado. De acordo com o Prédio Fogo, o Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, o Brasil desenvolveu uma larga experiência ao longo dos últimos 30 anos e tem muito a oferecer aos países que estão participando do curso, além de também aprender com eles. A gente tem aí, ao longo dos anos, adquirido algumas tecnologias, como criação de brigados, uso de aeronaves no combate e buscar também de países mais envolvidos. O que tem incêndios há muito mais tempo é essa tecnologia adotadas aqui. Então, a gente vai estar repassando essa tecnologia para esses países, assim como a questão da prevenção, das interagências, que é estudar também os meios, os mecanismos possíveis de serem adotados nos seus países, e eles vão estar adquirindo essa experiência nossa. E, de contrapartida, nós vamos estar pegando algumas experiências locais. As tecnologias, mesmo que primárias, são tecnologias boas. Então, a gente pode estar usando alguma coisa aqui ou adaptando também, utilizando aqui, principalmente na parte de prevenção. Porque a prevenção, necessariamente, não tem que ser uma coisa muito elevada, com muito conhecimento. Pode ser uma coisa de base que a gente não tenha percebido até hoje. O primeiro curso internacional sobre mudanças climáticas globais, queimadas e incêndios florestais, vai até 30 de setembro.